E pra eu chegar aqui no centro de São Paulo pro meu trabalho, eu demoro duas horas. E cara, é bastante tempo pra estar dentro do metrô, entendeu? Só que eu tenho a raiva dessa galera porque eu pego o metrô às sete horas da manhã. É um horário que não é um horário bacaninha. Mas eu, por que vai ser um medita dentro do metrô? Fala, moça, vocês já ficaram um momento dentro do metrô pensando, mano? A vida é isso mesmo, né? Falei mesmo, é assim mesmo. Será que eu trouxe minha marmita? Só que eu trabalho em outros dois empregos, tá ligado? Então eu não tenho um emprego, eu não tenho dois, eu tenho três empregos. Falei, mano, eu tenho três empregos, tá ligado? Mano, o Chris Rock começou a trabalhar no Comet Club. Eu me apego nesses caras, entendeu? Falei, mano, se o Chris Rock conseguiu, o Gabrielzinho consegue também. Aí o dia eu tava deitado aqui, hoje dormindo, eu falei, Ô, meu querido Céu, vai dar certo, né, pai? Sou merecedor. Não, vai dar certo, pô, com certeza vai dar certo. Eu ganho dois mil reais, eu sou PJ. Aí no mesmo momento veio, tipo, mano, será que eu carreguei meu bilhete único? Falei, não, pô, eu carreguei o bilhete único. Eu confio em mim? Minha cabeça, será que carregou mesmo? Aí eu carreguei sim. Aí eu acordei de manhã. O problema é que eu sempre acordo atrasado, tá ligado? Sempre eu acordo parecendo que eu sou um viciado em pó, tá ligado? Eu sempre, eita, caralho, tem que sair de casa. É horrível, eu chego no ponto de ônibus. Esquizito chegou, esquizito chegou. O ônibus passou, gente, o meu ônibus? Aí eu falei, mano, meu bilhete de SPA não tem crédito. Aí eu falei, vou pegar o bilhete único da minha mãe, que é de idoso. Falei, mãe, é só a senhora pra apresentar teu RG, meu. Aí eu tenho vergonha. Falei, vergonha o quê, mãe? Oxe, ela já tá antiga, mãe, tá preta e branca, tá velha. Eu te amo, mãe, já deu. Aí eu peguei o bilhete único da minha mãe. Falei, mano, eu vou passar o da minha mãe e ver. Passei o da minha mãe. Aí eu falei, mano, passou o bilhete da minha mãe. Faz dois meses que eu não sei se o meu tem crédito ainda. Aí os outros falaram pra mim assim, Gabriel, você tem que tomar cuidado. Tem câmeras nos ônibus. Falei, eu moro em Taquera, mano. Tem câmeras? Você acha que aquelas câmeras pegam? Aí um dia eu, pin, bilhete bloqueado. Falei, mano, não é que tem câmeras mesmo. Aí eu falei, foguei, eu vou criar um e-mail pra minha mãe e meter o louco na SP Trans, né? Terezinha, meia, 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 que minha mãe é satânica. Uma Tereza satânica seria muito engraçada. E aí, mano, eu mandei um e-mail à SP Trans, falou, ó, eu fui assaltada, preciso do meu bilhete de volta. A SP Trans, a senhora foi assaltada? A foto do assaltante. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, esse pau tem um irmão gêmeo. Muito obrigado, senhor. Eu sei o que eu te aplaudo, eu recebo muitas palmas, minha amiga.